Fala meus amigos, pré-jogo começando e aqui no Espaço da Bola vamos destrinchar tudo desse CSA e Brusque pra você, trazer todos os detalhes dessa partida. E já de primeira eu agradeço a presença de vocês, convido a galera a se inscrever aqui no canal Espaço da Bola, conhecer o nosso conteúdo. Além do pré-jogo hoje, amanhã tem a live pós-jogo e no canal Diário de Azulino tem a análise do jogo e também o vlog de jogo mostrando todos os bastidores. Fora também nossa programação lá no Instagram, Porta Voz do Azulão e Espaço da Bola pra conversar com vocês. Galera, vamos trazer toda a importância desse jogo aí pra vocês e todos os detalhes da partida do time do CSA, do nosso adversário também, que é um time da Série C. É um time que vai ser complicado também pra o CSA enfrentar, só que jogamos dentro de casa, então temos a possibilidade aí ao lado da torcida de conseguir esse bom resultado pra poder tentar avançar de fase. Que avançando de fase, o time do CSA já embolsa uma boa grana pra ajudar nesse momento ruim financeiro da equipe do CSA. Avançando de fase, o time embolsa 2 milhões e 100 mil reais de premiação, né, por alcançar a terceira fase. Então é importante buscar essa classificação pra poder ganhar essa grana aí, dar um afago financeiro também no clube, poder investir mais em contratações e também dar uma sanada nas dívidas que a gente sabe que o CSA tem bastante, né, nessa temporada. Então, galera, já falado aí também dessa importância, né, que também coloca o CSA um pouco aí no cenário nacional, né, mas que também terá o que o CSA ter o apoio do seu torcedor pra poder enfrentar um adversário que vem em campeonatos estaduais invicto lá desde o ano passado, né. Não perdeu ainda nessa temporada a equipe do Brusque, então vai ser um jogo bem complicado. O time do CSA vai precisar jogar muita bola pra poder vencer esse jogo. E jogar muita bola vai ter o apoio da torcida pra empurrar o time, né. O time do CSA vai ter o apoio aí do seu torcedor na arquibancada. Quem puder ir pra o jogo, vá, meu amigo. A arquibancada baixa tá liberada a R$10,00, então o valor bem tranquilo aí pra você poder ir acompanhar esse jogo. R$20,00 a arquibancada alta, valor que a gente tem se acostumado a ver também. E nas cadeiras, R$50,00, então os valores não tão muito salgados pra esse jogo, não. Então é o momento da gente mostrar força, abraçar o time e ir pra torcer aí pelo time do CSA, certo? Vamos lá, vamos encher o estádio. Vai ter um momento pré-jogo ali, né, do CSA, um samba pré-jogo lá na arquibancada alta. Então conto com a presença de todo mundo pra empurrar o time do CSA aí, né, pra mais esse resultado. E vamos que vamos, galera. A gente precisa lotar amanhã, precisa mostrar a força do torcedor. Estarei lá, viu? E também quem não puder acompanhar essa partida aqui do estádio em Maceió, quem precisar ficar em casa por algum motivo ou quem não morar aqui na cidade de Maceió, ou não puder vir pra cá pra ver o jogo, pode acompanhar o jogo pela Prime Video, se visto de streaming da Amazon, certo? Vai ser a transmissão dessa partida aí, como alguns jogos da Copa do Brasil a gente tem se acostumado. E falando do time do CSA, alguns reforços já vão estar nessa partida aí, né? A gente já teve a estreia do Iago Teles, atacante, e do Iago Henrique, volante, jogando na Copa Alagoas nesse final de semana, na vitória do CSA contra o CSE. Então a gente já teve aí algumas estreias, né? Estreia do Iago Teles, reestreia do Iago Henrique, e ainda a reestreia do Cedric, lateral direito, que estava aqui no CSA desde o ano passado, recuperado de lesão, de uma cirurgia grave, mas voltou aí, jogou contra o CSE, e reforça aí de novo o time do CSA. Não sei como ele tá aí fisicamente, mas é uma reestreia importante. Eu vi um colega que esteve nesse jogo aí contra o CSE, e que ele jogou muito mais do que todos os outros laterais que a gente tem no elenco, certo? Falando em lateral também, a gente teve o Juan Ferreira, que ele foi contratado aí pelo CSA pra jogar na lateral esquerda, e que é um reforço importante, porque a gente já tinha a ausência do Pará, que saiu machucado na partida aí contra o Atlético de Alagoinhas. Então a gente poderia estar sem o lateral esquerdo pra esse jogo aí, pode ser que o Juan Ferreira entre nesse jogo pra suprir essa ausência do Pará. Talvez o Pará volte, né? Mas vamos ver aí como é que vai o time do CSA pra esse jogo. Tomara que a gente tenha recuperação também de alguns atletas, né? Pra reforçar aí o elenco. E falando em elenco, não só Iago Teles, Iago Henrique e Juan Ferreira, tivemos ainda a regularização de dois zagueiros, Ednei e Rafael Foster, que vão poder reforçar a zaga aí no time do CSA, principalmente com a ausência do Paulo César, jogador que se machucou também nessa última partida do CSA contra o Atlético de Alagoinhas, e a gente precisa aí reforçar a nossa defesa. Então, da zaga, a gente tem muitos zagueiros já, né? Ednei, Rafael Foster, o próprio Paulo César que tá machucado, o Xandão que também era titular, o Tales, o Douglas, o Almiruan, ainda tinha o Tito, né? Que tá lesionado, né? Não vai poder jogar nos próximos jogos. E ainda tem o Lucas Rian, né? Que entrou aí nessa última partida contra o Atlético de Alagoinhas lá improvisado na lateral. Então, são muitos zagueiros que a gente tem. É possível até de a gente ver uma certa enxugada, né? Nesse intervalo aí entre competições, até o início da Série C, nessa posição que só jogam dois, né? E tem nove, pô. Aí é foda também. Mas, é... Então, vamos ver aí como é que o treinador vai colocar esses jogadores. Mas eu creio que a gente já pode ter uma mudança aí na zaga titular pra essa partida, principalmente pela ausência do Paulo César. Certo? Do meio pra frente também tivemos alguns jogadores regularizados. Moisés Ribeiro e o próprio Iago Henrique são dois volantes, né? Mas eu acho que o Iago deve... Como foi anunciado como meia, né, velho? Eu acho até que o treinador vai colocar ele como meia, mais avançado mesmo, né? Eu acho ainda que ele é volante, certo? O segundo volante ali. Joga mais ali à frente da zaga também. Não é um meia de armação, não. Mas vamos ver como é que o treinador vai colocar ele. Eu não pude acompanhar esse jogo contra o CSE porque, primeiro, eu tava viajando, né? Sábado, como eu falei pra galera, foi meu aniversário, aniversário de namoro. Então, eu tava curtindo, né, com a minha noiva, tudo. E a FAF não transmitiu esse jogo, né? Um jogo importante como esse, a FAF não transmitiu. E outros bem menos importantes, a FAF transmite. Eu não entendo essa federação, né? É... É... Não sei, não sei, né? Mas, enfim, vamos lá. Então, eu não sei como é que o treinador vai querer escalar também o Iago Henrique, né? Se ele vai jogar ali como meia, se ele vai jogar como volante, né? Vamos ver aí como é que ele vai colocar o jogador. E no ataque tivemos aí o Gabriel Tagliari e o Luiz Felipe. Dois jogadores que, além do Iago Teles também, que já jogou essa partida aí, né? Vão poder fazer a estreia deles. Eu creio que o time do CSA deva ir com várias alterações. O goleiro Dalbesson deve ser o titular. Do lado esquerdo, o Pará deve ser o titular. Se não tiver o Pará, né? Porque tá machucado. O Juan Ferreira, naturalmente, deve assumir a posição. Do lado direito, se o Cedric tiver inteiro pra jogar uma partida intensa como essa, eu acho que ele é titular. Se não, deve ir o Celsinho, como já tem sido titular na ausência do Everton Silva, né? E no miolo de zaga, é possível que tenha uma mudança grande. Se o Paulo César não puder jogar, talvez ele opte por jogar... Botar só o Ednei, Ednei e Xandão, né? Pra não mexer muito ali no esquema defensivo. Já mudou duas peças, os dois laterais. Mudar um zagueiro também, né? Mudou três peças, então. E mudar todo o sistema defensivo nessa partida, pra uma partida importante como essa, não sei se ele vai apitar por isso. Mas eu creio que deva, pelo menos, um desses dois entrar ali como titular, né? Se não, entraria o Xandão e o Douglas nessa zaga. Então, é incerto. No meio de campo, eu não sei se ele tira o Bruno Matias, até por essa questão de entrosamento, né? Mas eu acho que o Almir Luan, por ser um zagueiro, tá jogando improvisado lá, ele deve colocar o Moisés Ribeiro ou o Iago Henrique, né? Mas eu creio que deva ir Moisés Ribeiro e Bruno Matias ali nessa posição aí de volante, né? Do meio pra frente, a gente pode ter alguma estreia, já que a gente tem muitas ausências ali na frente, né, velho? Já com todo o time, a gente já tinha indícios de que o time não vinha convencendo, então esses jogadores que chegaram devem ter espaço. O Iago Telles já teve o espaço dele, a gente pode ter até o Iago Henrique jogando ali como um meio campo mais avançado, sendo um jogador pra atacar a área também. Não aquele armador de jogada pra distribuir o jogo, mas aquele cara que circula as jogadas e entra na área como um elemento surpresa. A gente pode ter ele assim também, a gente já viu ele fazendo isso aqui no CSA em 2020, né? Então, e se não me engano 2021 também, não foi? O Iago jogou aqui. Putz, agora eu tô confundindo. Mas, enfim, a gente pode ter aí o Gabriel Talhari, o Luiz Felipe jogando aí também. Não sei como é que o treinador vai colocar esse time aí. Nenhum desses dois aí eu creio que seja um centroavante fixo lá na posição, tá ligado? Eles parecem ser jogadores de mais mobilidade também, mas vamos ver como é o comportamento deles. Sinceramente eu não conheço os jogadores, tá? Não acompanhei a trajetória deles pra trazer um resumo aqui pra vocês. Outros canais fizeram também, se vocês quiserem acompanhar o Papo de Azulino, tá fazendo um trabalho como esse. Mas, eu creio que a gente deva ter também várias modificações no ataque. Eu não vou nem arriscar a escalação ali do meio pra frente, porque são muitas oportunidades, muitas opções. Então, vamos ver como é que se comporta aí o time do CSA nesse jogo de amanhã, tá certo? Totalmente imprevisível essa escalação. Só temos uma certeza. Eu estarei lá. Se nada, numa catástrofe não acontecer, Deus me livre. Mas, amanhã estarei lá pra acompanhar esse jogo com vocês e trazer tudo dessa partida. Beleza, galera? Olha só, gente. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui no nosso vídeo. Acompanhem amanhã a nossa programação. Teremos live, teremos análise, vlog de jogo e tudo mais. Beleza, amigos? Grande abraço pra vocês. Um beijo. Boa quarta-feira. E até amanhã, galera. Valeu. Tamo junto.